Olá a todos, bem vindos às receitas de Nardino. A receita de hoje é um doce caseiro de maçã. Para fazer essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 kg de maçãs 600 gramas de açúcar louro Sumo de 1 limão 1.5 copo de água metade de 1 fava de vanilha e 2 paus de canela Num tacho vou colocar a água o sumo de limão e agora vou reservar De seguida vamos cortar a maçã Tirar aqui No fim de tirar o caroço e descascadas vamos então colocar no tacho Que vem ser cortado aos cubos muito pequeninos Pois para no final ser mais fácil de torturar Ok, acabei de cortar as maçãs Tem a ficar aqui aos cubinhos pequeninos Como tinha falado anterior E vou então colocar o resto dos ingredientes Ou seja, o açúcar louro De seguida os paus de canela E finalmente a baunilha Aqui está a baunilha Para quem não sabe esta baunilha foi tirada da fava Ou seja, foi tirada daqui Isto é a fava A gente abre a fava ao meio Assim ao meio E então com uma faca a gente raspa Raspa a fava E fica assim Que é a semente da baunilha Vamos então ligar o fogão Tem que ficar com o lume muito baixo E vamos parar entre uma hora e vinte Vamos então mexer De vez em quando abra o tacho E verifique Porque é sempre bom De vez em quando mexer Para não Para não pegar no tacho E o lume sempre branco Ok, vamos tapar novamente E vamos aguardar Ok, passou então uma hora e vinte Ficou desta cor Vou então torturar com a baunilha mágica Ok, antes de colocar a baunilha mágica Para torturar a maçã Tire os pós de canela Eu esqueci de falar Portanto é bom Tirar os pós de canela Antes de torturar Ok, acabei de torturar Ficou desta forma Coloque o lume no mínimo E deixe estar a apurar Durante dez minutos Ok, passaram então os dez minutos Vou desligar o lume E deixar arrefecer Para colocar nos potes Está terminado Esta face Ok, o doce já está frio Capaz de colocar nos potes Tem que ficar desta textura Assim Ok, vamos lá então colocar Ok, este é o derrotado Está pronto o doce de maçã caseiro Para quem gosta mais Mas, a sabor a maçã Aconselho que faça com a maçã reineta Pois ela é mais ácida Eu prefiro fazer com esta Porque tem um doce muito mais suave Ok, espero que gostem E bom apetite Pela uva Pela uva Producer Temó Flag Comente A jan Pelosi Em Biden